Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e mais uma vez nós vamos falar sobre algo suspeito que acontece na Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo por intermédio da Fundação Inova Capixaba, beneficiando uma empresa. Se tudo que a minha fonte passou é um escândalo e o Ministério Público tem que observar isso. Agora! Eu recebi uma ligação de uma fonte da Secretaria Estadual de Saúde que me disse que a empresa União dos Ortopedistas, que nós já denunciamos aqui, continua sendo beneficiada. Segundo essa fonte, essa empresa deveria receber uma suspensão e declaração de inidoneidade. O que significa isso? Ela não poderia mais, por um tempo, participar de licitações na saúde. Por quê? Porque ela participa sem ter a competência ou a capacidade técnica para oferecer o serviço que ela está tentando vencer. Aí ela ganha, se ninguém percebe, alguém facilita e ela presta apenas parte do serviço, ou então, quando os adversários, os concorrentes descobrem que ela não tem a capacidade para atender aquela licitação ou aquela tomada de preço, ela desiste e ela não é punida para que possa participar de outros concursos, de outros processos de seleção. Agora, estão na rua ou vão ser lançados semana que vem, a licitação para o Hospital Bezerra de Faria e para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. A empresa União dos Ortopedistas, que é uma empresa, não é uma associação, que ela é dirigida, o dono dela é o doutor Alceu Leir Cardoso de Souza, conhecido no mercado capixaba como doutor Alceu, mais uma vez está participando dessas licitações, sem ter competência técnica, capacidade de prestar o serviço, conforme o edital exige ou conforme a tomada de informações e de preço determina. Ninguém da Inova Capixaba, que foi criada essa fundação para poder intermediar e monitorar esses contratos, ninguém da Inova Capixaba está tomando medida nenhuma para punir a empresa, que continua atrapalhando, e aí quando ela consegue tumultuar um processo, aí eles acabam fazendo um contrato emergencial, eu já entrei em contato com a Secretaria de Saúde, eu já pedi as cópias dos contratos dessa empresa, que deveriam ser públicos, mas ninguém me responde, a suspensão para a empresa não acontece e continuam protegendo essa empresa. Quem protege? O mesmo grupo de lobistas, que eu venho denunciando aqui como escritório do crime, que atua no mercado capixaba em vários setores, e estão cada vez mais ampliando o seu alcance. E agora, através da União dos Ortopedistas, estão atuando dentro da saúde do Estado. Isso precisa ser observado. Ministério Público, os deputados estaduais, que tanto tiram foto, que tanto fazem elogios, fazem homenagem, quando que os deputados estaduais que precisam fiscalizar as contas do Estado, quando que eles vão procurar analisar os contratos dessa empresa. Essas respostas ninguém quer dar. O assunto vai andando, vai andando, e ninguém se manifesta. Mas nós vamos continuar fiscalizando. Eu vou enviar mais e-mails, solicitando mais informações, e vou monitorar essas duas licitações. Hospital Miserra de Faria e Hospital de Urgência e Emergência Antigo São Lucas. Nós vamos continuar de olho, porque o que está errado aqui nós vamos mostrar. E vocês sabem por quê? Porque aqui vocês têm voz. Legenda Adriana Zanotto